Tá com o celular na mão, você chega lá, você lê um QR Code, aí abre a votação pra você, você volta no seu celular. Você vai, sei lá, ter 30 segundos pra votar, só naquele momento. Aí, tipo, tem um pouco de lógica aí. Ah, então, aí eu não sei se faz sentido, né? Imagina, cada pessoa tem um celular de um jeito, né? Será que o cara, o pobrezinho lá tem um celular que vai conseguir ler um QR Code? Será que vai funcionar direito? Como que vai fazer se der problema? Entendeu? No fim, muita gente vai acabar votando numa urna eletrônica. Então, pra que você vai fazer um negócio que é mais inseguro via mobile, pra ter que ir até o local, sendo que muita gente talvez não saiba usar o aplicativo ou não vai ter o aparelho adequado, tipo, parece que é um negócio feito pra não dar certo. Mas, estão pensando nisso.